Porra nenhuma, não dá pra narevoar 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 Oh, honey, I'm gonna love you, honey Oh, honey Oh, honey, I'm gonna love you Oh, honey Oh, honey Oh, honey Seu caro desse coiso de mim vamos lá para ele Seu caro do negocio de mim vamos lá para ele Legenda Adriana Zanotto